Há um ano, um grave acidente mudou a vida do José. O metalúrgico ficou paraplégico após cair de moto em uma rodovia na região de Rio Preto. Na época, ele precisou ficar 14 dias internado no hospital de base. Eu entrei na curva e eu perdi a curva. Eu fiz ela para a direita, ela era um S, eu fiz ela para a direita, quando eu levantei a moto para a esquerda, ela saiu fora da rodovia, perdi o controle, tentei voltar ela para a rodovia, ela bateu na guia, eu fiquei em pé. Eu desci pela frente dela, ela veio, bateu nas minhas costas, quebrou, tive uma lesão da T6 até T10, quebrei 5 costelas e fechei uma parte do pulmão. Só que aí muda, a chave vira muito rápido da vida, né? Porque você tem uma vida ativa e do nada a chave vira. Aí para se adaptar, demora um pouco, né? Aí vai psicologia, atinge principalmente psicológico, você é acostumado com a vida, você tem que trocar a rotina. E aí apoio familiar, primeiramente apoio familiar nessas horas aí, psicóloga. O trânsito está cada vez mais perigoso para as motos. Segundo o Corpo de Bombeiros em Rio Preto, por exemplo, o número de acidentes envolvendo motociclistas aumentou 14% no ano passado. Foram quase 3 mil ocorrências em 2022, contra 2 mil e 500 em 2021. Primeiramente, houve um aumento em relação ao número de veículos, de motos, em relação ao transição do Rio Preto e toda a área do 13º UGB. Outro fator que fez, que faz aumentar o número de acidentes, é em relação à imprudência dos condutores, em relação à velocidade imprimida nos seus veículos, em relação à negligência, em relação a respeitar o sinal de trânsito, em relação a avançar um sinal de páreo, avançar um sinal de medo. E por fim, também, imperícia, que seria a falta de habilidade do motorista de estar conduzindo o seu veículo. O Instituto de Reabilitação Lucimontoro é referência para vítimas de acidentes de trânsito. Segundo o fisioterapeuta da instituição, a maioria dos pacientes atendidos são motociclistas. Em média, o tratamento dura em torno de um ano. Porém, todo o trabalho de orientação domiciliar é feito, como capacitação do orientador ou do familiar, para que esse trabalho fique sempre como manutenção. Então, aqui a gente dá esse início mesmo de função ao paciente, mas ele tem que manter essas manutenções no dia a dia. Depois que eu cheguei no Instituto aqui, melhorou praticamente 100%. O tenente do corpo de bombeiros orienta ainda que, para evitar se envolver em um acidente, é preciso respeitar a sinalização e manter o veículo em boas condições. Os motociclistas têm que observar as condições da via, em relação a se as vias têm buraco, têm que observar em relação às condições climáticas, se o tempo está com chuva, chuva forte, em relação à sua própria condição de estar conduzindo o veículo. Então, eles têm que estar observando isso aí. Obrigado.